Em comemoração dos 15 anos da Confederação Empresarial da Cplp, vão ser realizadas diversas atividades. A primeira iniciativa decorreu no dia 31 de maio, no almoço onde o convidado de honra, Jaime Nogueira Pinto, abordou o tema África Austral, Ameaças e Desafios. 15 anos é uma vida, mas para a Confederação quero assinalar os seus 15 anos com vários eventos, com várias palestras, que possam juntar empresários, dar mais informação, colher mais informação, da forma que possamos cultivar-nos a nós sobre aquilo que são os potenciais, as potências e as potencialidades para se fazer negócio dentro do espaço da Cplp. E aqui temos o professor Jaime Nogueira Pinto, que é uma autoridade, se assim podemos dizer, informativa sobre a África e sobre a África Lusófona e hoje poderá-nos, digamos, brindar com muita informação que seja do nosso interesse. A ideia é esclarecer um bocado, de certo modo, os empresários, as pessoas que têm interesses nesta área da Cplp, sobre as condições políticas, enfim, o que eu sei essencialmente, conheço bem, a parte política, geopolítica, que é uma condicionante importantíssima hoje em dia, e não é só em África, em toda a parte, de qualquer atividade econômica ou financeira.